Olá, estamos começando o programa Visita ao Seu Lar, da Igreja do Evangelho Quadrangular. A nossa sede fica na Rua Circular, número 140, atrás da Feirinha Coberta. Em breve, estarei aqui dando a vocês os endereços de todas as nossas igrejas em Nanuque, também em Serra dos Aimores. Meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que tem te trazido temor, o que tem causado espanto na sua vida. Às vezes nós somos tomados por alguns medos, alguns espantos, alguns temores. E o que mais nos espanta é quando a gente não tem aonde recorrer, com quem falar, com quem conversar. Nós observamos muitas pessoas ao redor do mundo adoecem de uma doença chamada a Síndrome do Pânico. As pessoas não querem sair do quarto, têm medo de ficar no escuro, têm medo de ficar sozinhas, não é isso? Tem medo de tantas coisas. O espanto, ele é terrível, não é? Quando nós começamos a ter medo, quando nós começamos a ficar espantados, não é? Tem pessoas que não conseguem ficar dentro de casa sozinha durante o dia. Ela tem que estar sempre em companhia de alguém, de alguma pessoa, porque ela tem medo até da sombra dela. Qualquer coisa ameaça. Um barulho na cozinha, um barulho no terreiro, um barulho no banheiro, causa muitos espantos, causam coisas terríveis. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem ir à rua fazer uma compra. Tem medo de varrer a calçada da casa. Tamanho é o temor, tamanho é o pânico, o medo que invadiu a vida daquela pessoa. E o medo, ele está ligado diretamente à alma. Não é algo físico, né? É algo que nos afeta por dentro. É algo que mexe com as nossas estruturas. O medo, ele faz a pessoa chorar muito fácil, causa uma sensibilidade violenta. E existiu um homem, nas Sagradas Escrituras, por nome de Elias. Elias, se você ler o livro sagrado, você vai ver dizendo que em uma determinada época, ele determinou que só voltaria a chover depois da sua palavra. E assim foi feito. Mais de três anos sem chuva, né? Os rios, açudes, tudo foi secando, as lagoas, os córregos, né? E depois de tanto tempo, o senhor disse para ele, olha, agora faça uma reunião lá em cima no Carmelo, convide o rei a cabe, convide todas as pessoas e vem. E ali ele esteve, depois dos altares preparados, tanto o altar para o senhor quanto o altar para Baal, depois de os profetas de Baal terem clamado tanto e não ter nenhuma resposta, nenhum resultado, então Elias disse, agora é a vez de eu falar com o meu Deus. E Elias deu ao senhor naquele dia aquilo que estava faltando para todo mundo, estava faltando água. Nós passamos alguns dias agora sem água e na Luque, e como foi complicado, hein? Os restaurantes tendo que fechar mais cedo por falta de água, pessoas buscando água para todos os lados. Eu mesmo, onde eu moro, ali tem uma senhora que tem uma cisterna e que Deus abençoe a vida dela, não estou me lembrando o nome dessa senhora agora, mas é a minha vizinha ali, mora de frente da Conceição, né? E ela com a sua cisterna serviu água para a gente e foi um momento bom, nós buscamos ali e a água fez uma falta tão grande para nós aqui em Nanuque. Naquele tempo ficou três anos, mais de três anos, três anos e meio sem chover. E Elias, ele pega água, ele manda buscar água e derrama sobre o altar. E então Deus se agrada, Deus ele agradou do sacrifício que Elias havia feito e ele derrama fogo naquele lugar. Elias mata os 450 profetas de Baal, fio da espada, e quando chove bastante, Elias desce do monte e volta uma vida normal ali em Israel. Mas presta atenção, logo depois disso, uma mulher por nome de Jezabel ficou sabendo de tudo o que havia acontecido e ela então jurou que tiraria a vida de Elias como ele havia feito com os profetas de Baal. Aquele homem que havia derrotado mais de 450, demonstrando o poder de Deus para toda aquela multidão, agora ele fica atemorizado com a ameaça de Jezabel. Elias devia ser uma mulher terrível, né? Uma mulher maligna, uma mulher das piores que alguém pode ter ouvido falar. Elias então, ele vai para o deserto, ele vai em direção ao Horebe, o monte de Deus, e ele vai pedindo para si mesmo a morte. Ele ficou tão temeroso que ele entrou em um estado de depressão. Mas Deus curou aquela depressão. Deus operou na vida de Elias. Deus envia o anjo, e o anjo por duas vezes serve para ele. Pão assado e água fresca. Na segunda vez ele disse, come e bebe, porque a jornada é grande. E com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o deserto, até o monte Horebe, o monte de Deus. Querido, o que tem tirado a sua força? O que tem te causado muito medo, muito espanto? Será que foi uma ameaça que você recebeu? Uma mensagem que veio no seu aparelho de celular? Uma carta anônima que chegou na sua casa? Talvez você recebeu uma palavra dizendo que alguém havia feito um trabalho maligno contra a sua vida? O que tem te causado medo? O que tem te prendido dentro de casa? O que tem te impedido de viver normalmente? Talvez você recebeu o resultado de um exame, e esse exame diz que você estava doente, que você contraiu alguma enfermidade. Quem sabe é o medo desta doença, é o medo desta enfermidade. Quem sabe você perdeu seu emprego recentemente, e as dívidas têm colocado medo em você. Porque, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem para você mais do que você pode imaginar. Deus pode fazer por você, além daquilo que você espera. Eu estou hoje com este manto sagrado, aqui sobre os meus ombros, e é com ele que eu tenho orado. E nesta quarta-feira, às 19h30, eu estarei impondo este manto sagrado, que foi consagrado no monte ao Senhor. Queridos, e você não sabe o quanto que Deus age. Você que está me ouvindo aí agora, que está vendo este programa, talvez você seja um livre pensador, talvez você seja uma pessoa que ainda não definiu a sua vida. Às vezes você pensa, olha, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, porque eu sou espírita, porque eu tenho outra religião, eu não posso ir lá na igreja quadrangular, na rua circular 140. Você pode. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero impor este manto sobre a sua vida, e Deus vai operar um grande milagre sobre você. O que tem te atemorizado? Eu quero mostrar para você nas Sagradas Escrituras hoje, que Deus, ele é aquele que te fortalece. Deus é o Deus da religião, não o Deus da religiosidade. Deus é o Deus vivo, todo poderoso, aquele que faz além do que nós podemos entender. A misericórdia dele dura de geração em geração. Quem sabe, olha aqui para mim, quem sabe você cometeu um erro, uma falha. E as pessoas te julgam por causa disso. Quem sabe, você vacilou, e este vacilo, talvez do passado, tem te causado tanto terror. Deixa eu te dizer, a misericórdia do Senhor dura de geração em geração. Uma vez que você se coloca diante de Deus, e você se arrepende verdadeiramente daquilo que foi feito, e você confessa esse erro, essa falha, esse vacilo, este pecado ao Senhor, ele perdoa você. Ele pega este pecado, ele lança no mar do esquecimento, e ali ele coloca uma plaquinha, e nessa placa está escrito, aqui é proibido pescar. Ele diz que jamais se lembrará outra vez do pecado que você confessou, e que ele te perdoou. Venha ficar com a gente, venha fazer uma visita para nós, venha receber uma oração forte, venha receber uma palavra que vai mudar a sua vida. Você pode estar doente, você pode ser uma pessoa que precisa de uma libertação, quem sabe, você tem algum tipo de vício, né, e você é julgado por este vício. Talvez você, infelizmente, começou bebendo um copo de cerveja, já começou bebendo alguma coisinha, e hoje você não consegue mais parar. Jesus pode parar. Jesus pode desfazer esse vício. Seja da bebida, seja das drogas, seja do cigarro, Deus pode libertar você. Quem sabe a mentira, o engano, Deus é o que você precisa. Venha receber uma oração forte, deixa eu ungir você, colocar sobre a sua vida o manto sagrado, e Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. Nesta quarta-feira, às 19h30, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Circular, número 140. Também no domingo, às 19h30, eu estarei ali para orar por você, para ministrar sobre a sua vida. E Deus, com toda certeza, vai fazer algo poderoso, maior do que você possa imaginar. Deixa eu ler para você um texto sagrado, A Bíblia diz assim, olha, Isaías, capítulo de número 40, 41, perdão, versículo 10, diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel. Talvez você não saiba, mas está escrito, nas Sagradas Escrituras, nesse Livro Santo, está escrito, 366 vezes, não temas, um, para o ano bissexto, não temas. E ele agora vem falando com você. Ele disse isso para Josué, não temas, Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Meus queridos amigos, como Deus trabalha na sua vida. Olha bem, deixa eu te falar algumas coisinhas importantes. Como Deus é para os seus filhos. Você que está me assistindo aí, independente da sua religião, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O que você está precisando é só vir caminhar conosco, para afirmar isso diante do Senhor, confessando a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Olha bem, você é filho de Deus, é filha de Deus. Jesus ama você. Quando Ele morreu no Calvário, derramando o seu sangue, e vertendo toda a água do seu corpo, Ele fez isso pensando em você. Ele fez isso para curar você. Isaías 53 vai falar sobre isso. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, doenças, dores. Ele se fez maldito no nosso lugar. O problema que está acontecendo com você não tem legalidade sobre a sua vida. Mas para que Ele seja quebrado, eu preciso orar por você. Eu preciso impor as minhas mãos sobre a sua vida, orar por você. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Como Deus é para os seus filhos, segundo o que nós lemos agora, em Isaías 41, 10. Olha bem. Deus é para os seus filhos um estímulo. Ele disse, não temas. Deus está estimulando você. Sai desse quarto. Sai desse lugar escuro. Sai de dentro de casa. Vem para cá. Ele está dizendo, olha, não temas. Eu sou contigo. O Senhor é com você, minha amiga, meu amigo, jovem, criança, adolescente, marido, esposa, avô, avó, tio, tia. Você que está me ouvindo. O Senhor é contigo. E Ele está te dizendo, não temas. Ele é aquele que estimula você. É aquele que te levanta. É aquele que torce por você. Olha bem. Como Deus é para os seus filhos. Um companheiro. O que é que eu disse para você? O que é que Ele disse para Josué? Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei. Nem te desampararei. Ele é seu companheiro. Ele é seu amigo. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele não te larga. Em momento nenhum. Como Deus é para os seus filhos. Deus é um intercessor. Ele intercede. Ele intercede pelos seus filhos. Ele pede ao Pai. Lembra quando Ele disse, Pai? Eu não te peço que o Senhor os tire do mundo. Mas Ele pediu para proteger, para guardar, para livrar, para abençoar, para dar força. Ele é intercessor. Ele disse, olha, para onde eu vou, eu quero que vocês vão também. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Jesus, Ele ama tanto você, que Ele, olha, mesmo sendo eu, mesmo sendo você, tão falho. Jesus não está olhando para a minha falha, para a sua falha, para o meu erro, para o seu erro. Ele está olhando para mim e para você. Ele está olhando para nós. Jesus ama você. Ele é seu companheiro. É meu companheiro. O que Deus é para os seus filhos? Ele disse, eu sou Deus. Eu sou seu Deus. Depois você dê uma lidinha novamente, se você tiver um exemplar da Bíblia na sua casa, leia novamente Isaías 41, 10. Ele disse, eu sou o seu Deus. Ele não se omite, ele não tem vergonha de você. Tem pais que têm vergonha dos filhos, né? Tem filhos que têm vergonha dos seus pais. Tem filhos que não gostam de levar os amigos dele em casa, porque tem vergonha da casa que tem. Mas também não fazem nada para melhorar. Deus poderia se esconder de nós, dizer, não, Alexandre, está doido, não. Mas Deus não. Ele diz, olha, eu amo esse rapaz. Deus ama você. Ele não se esconde, ele declara, eu sou o seu Deus. Ele é o seu Deus. Ele não se envergonha de você. Ele não tem vergonha de você. Ele te ama como você é. Ele ama você como você é. Como é Deus para os seus filhos. Ele é um doador de forças. Olha o que ele diz aqui. Eu te fortaleço. Ele poderia ter abandonado Elias no caminho para o Horeb. Ele poderia ter deixado Elias. Ele poderia ter dito, Elias, eu te usei. 450 profetas de Baal, mais uma multidão, viu o poder sendo derramado. E agora você está duvidando do meu poder, está correndo dessa mulher por nome de Jezabel. Eu vou te abandonar aí, Elias. Não quero saber mais de você. Mas Deus não fez isso. Ele enviou o anjo dele duas vezes. Fortaleceu Elias. Trouxe Elias de volta. Um gil Eliseu no seu lugar. Foi tomado em um redemunho de fogo. Deus não te abandona. Ele te fortalece. Quando você chora, ele colhe as suas lágrimas. Quando você sorria, ele está do seu lado sorrindo. Nos seus momentos de luta, nos seus momentos de fracasso, nos seus momentos de vitória, em todos os momentos, ele está com você. Ele disse, eu te fortaleço. Ele fortalece o seu casamento. Ele te fortalece no seu trabalho. Ele te fortalece na sua escola. Ele protege você pelas ruas, na sua viagem. Ele cuida de você. Escuta bem. Como é Deus para os seus filhos? Ele é um ajudador. Senhor, eu te ajudo. Eu te ajudo. Nós vamos ver diversas e diversas vezes dentro das Sagradas Escrituras, Deus ajudando. Deus cuidando. Se eu perguntasse para você agora, quantas vezes você se lembra que Deus te ajudou? Seria impossível descrever ou contar as vezes que você foi ajudado por Deus. Também comigo é assim. Deus nos ajuda. Deus é braço forte ao nosso lado. As mãos dele estão sobre as nossas vidas. E nós precisamos compreender isto, entender isto, e correr para os braços do nosso amigo Jesus. Jesus, eu quero apresentar pessoalmente Jesus a você. Eu quero poder conversar com você. Quero poder estar junto com você. Talvez você precise de uma visita na sua casa. Estou pronto para isso. Meu WhatsApp está passando aí na tela do seu televisor. E o número é 31. Eu vim de Belo Horizonte recentemente. O 99336-2100. Se você quiser, posso visitar a sua casa. Estou pronto para poder abençoar a sua família. Se você precisar de uma visita no seu comércio, na sua empresa, no seu sítio, na sua fazenda, eu estou aqui para isso. Eu vim para Nanuque, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, para abençoar você. Para estar junto com você. Eu estou na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Circular, número 140, no centro de Nanuque, atrás da feira coberta. Às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 19h30. Deus tem algo muito grande para a sua vida, meu amigo. Não duvide disto. Eu estou aqui à sua disposição. E para a gente encerrar esta palavra, Deus é para os seus filhos um sustentador. Ele sustenta todos aqueles que creem nele. Sustenta. Ele faz a obra. Ele cuida. Ele derrama a unção e o poder. Olha bem, você que está agora me assistindo, não tenha vergonha. Eu queria unir a minha fé com a sua agora. Daqui a pouquinho, nós vamos assistir um clipe musical e, logo após, nós vamos consagrar a água que vamos beber juntos. Mas, neste momento agora, eu queria desafiar a sua fé. Deixa eu te contar uma coisa. A minha mãe, ela tem sete filhos, nós somos sete irmãos e o meu irmão, Caçula, ela, quando foi dar à luz a esta criança, o Emerson, ela assistiu um programa lá no povoal dos anos setenta e nove, setenta, anos setenta, oitenta, Rex Rambach. Quando ela estava saindo, uma gravidez de risco, ela corria risco, meu irmão que ia nascer corria risco também, e o Rex Rambach, lá na televisão, com a chave na mão, e não aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ela assistiu do programa e ele falou assim, olha, a chave da vitória está aqui. Aproxime a sua mão da televisão e você vai receber essa vitória junto comigo. E a minha mãe, com muita fé, uma grande mulher de Deus, ela aproximou daquele televisor e uniu a fé dela aqui no Brasil, nessa época, lá em General Carneiro, que é um bairro de Sabará, e ele lá nos Estados Unidos. E ela orou junto com ele. Hoje, o meu irmão, o Caçula, se eu não estiver enganado, ele tem por volta de trinta e sete anos. E a minha mãe, graças a Deus, gozando de saúde, morando em Belo Horizonte. E eu quero desafiar você, é bem rápido. Aproxime-se do seu televisor agora. E eu estou com esse manto nas minhas mãos. Una a sua fé, a minha fé, e faça essa oração comigo, em nome do Senhor Jesus. Aproxime. Se a sua família estiver aí, traga ela para perto do televisor. Meu Deus e Todo-Poderoso Pai, o Senhor lembra-se, meu Deus, do dia em que eu, com o pastor Anderson, a Raquel, e a pastora Alexandra, e o pastor Gleiton, nós consagramos este manto no monte sagrado do Senhor. Todas essas pessoas que se aproximaram deste televisor agora, que eles sejam abençoados em casa. que a tua bênção esteja sobre eles. Meu Pai, que o pânico, o medo, o espanto, possa desaparecer. E que eles possam confiar que o Senhor está fazendo uma grande obra na vida deles agora, em um nome de Jesus. Amém. Meus amigos, peguem na sua mão o seu copo com água agora, e eu vou estar te aguardando na Rua Circular, número 140, no centro de Nanuque, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Quarta-feira, às 19h30, vou estar orando com o manto sagrado. E aos domingos, na Reunião dos Vencedores, às 19h30, Deus vai fazer algo muito grande na nossa vida. Soberano Deus e Poderoso Pai, em o nome de Jesus, nós consagramos esse copo com água ao Senhor. Pedimos, meu Deus, que uma gota do teu precioso sangue seja liberado sobre a água de todas as pessoas que oram comigo neste momento, e que seja o remédio do Senhor para a vida deles. Oramos, declaramos consagrado, abençoado para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Beba sua água comigo, seja grandemente abençoado. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo na Igreja Quadrangular. E viva Cristo, o nosso Senhor. que Deus te abençoe+. beba. Amém.